Cheguei E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falciana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falciana e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se perdeu Que eu quero mais é que se sente Que eu quero mais é que se sente E que se sente thatmã a todos os homogos A parte da nossa vida Que eu quero mais é que se sente Que eu quero mais é que se sente Que você sente